Olha só pessoal, será que libera antes do carnaval? Bom, eu já vou te contar exatamente se vai ou não liberar antes do carnaval, mas pra isso eu preciso da sua companhia, vou pedir pra que você fique comigo até o final deste vídeo pra você não perder a minha explicação. Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto! Você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Vamos lá pessoal, será que vai liberar antes do carnaval? O que será que pode ser liberado ou não antes do carnaval? Vamos entender como tudo funciona, o que será que pode ou não ser liberado. Bom, no mês de fevereiro, como já é de conhecimento de todos, é um mês curto, não é verdade? É um mês que temos aí 28 dias, certo? E neste meio ainda temos o carnaval, que acaba atrapalhando muitas situações quando nós temos um feriado prolongado, não é verdade? Bom, muitas pessoas têm me questionado assim, Aniele, se eu fizer o meu empréstimo consignado, vai ser liberado antes do carnaval? Vamos lá pessoal, por mais que nós temos também neste mês ainda, a maciça, o fechamento da folha de pagamento de todos vocês. E lembrando que no período da maciça, o que acontece? Não tem aprovação de propostas de empréstimo consignado. Porém, pessoal, se você fizer a sua margem, se você fizer o seu empréstimo consignado, saiba que dá tempo sim de aprovar antes do carnaval, mesmo a gente tendo a maciça neste meio. Por quê? Porque as averbações são online, as averbações são muito rápidas, tá? Somente no período da maciça que não vai ter aprovação de empréstimos. Mas, após o término da maciça, vai ter aprovação, tem contratos sendo pagos no mesmo dia em que é feita a confirmação digital. Mas lembrando, tá pessoal, pra que a proposta tenha uma agilidade maior, você como cliente também tem que ser ágil. Como assim, Aniele, tem que ser ágil? Quando você solicita a sua proposta de empréstimo, assim que o seu correspondente encaminha o link pra você, você precisa de imediato já fazer a sua confirmação digital. Porque assim, a sua proposta, ela vai pro fluxo de averbação o mais rápido possível e com isso tem uma agilidade no momento do pagamento da sua proposta, da finalização da sua proposta. Então, tem muitas propostas que nós estamos conseguindo pagar no mesmo dia. Olha que notícia boa. Então, se você vai precisar contratar o seu empréstimo consignado, se você ainda não fez a sua margem, seja a sua margem de aumento, se você ainda não fez o seu cartão consignado, o seu cartão benefício, saiba que eu estou à disposição. De que forma você pode falar comigo? Através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Pode nos chamar, que nós vamos te atender com o maior prazer, tá certo? Então, ficou claras as minhas explicações? Maravilha! Então, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!